A divulgação artística ganhou um novo canal inspirado na quarentena. O Museu do Isolamento Brasileiro é o primeiro museu online do país. Com curadoria de Luísa Lorenziadas, a página no Instagram divulga o trabalho que artistas vêm fazendo durante a pandemia. Ela reúne imagens de desenhos, pinturas, grafites, bordados, colagens e fotografias feitos por brasileiros nos últimos meses. O museu tem mais de 100 mil seguidores e mostra ao público reflexões sobre a pandemia e questões atuais como o feminismo. Para fazer parte do acervo online, basta preencher um formulário disponível na página do museu no Instagram. E o Notícias em Foco fica por aqui. Só lembrando que você pode acompanhar também essa edição pelas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Encerramos com a música My Way, nas teclas do piano, de Silvia Neubern. A Silvia Neubern, ela é profissional de relações públicas e nas horas vagas costuma lembrar de um gosto ainda da infância. Desde os oito anos, ela toca piano por incentivo da mãe. E My Way é uma das suas canções favoritas. Canção do francês Jacques Riveau, que ficou imortalizada na voz de Frank Sinatra. A Silvia Neubern, ela é profissional de relações públicas. A Silvia Neubern, ela é profissional de relações públicas. A Silvia Neubern, ela é profissional de relações públicas. A Silvia Neubern, ela é profissional de relações públicas. A Silvia Neubern, ela é profissional de relações públicas. A Silvia Neubern, ela é profissional de relações públicas. A Silvia Neubern, ela é profissional de relações públicas. A Silvia Neubern, ela é profissional de relações públicas. A Silvia Neubern, ela é profissional de relações públicas. A Silvia Neubern, ela é profissional de relações públicas. Amém. 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 Amém.